Olá, muito boa tarde pra você. Que bom ter você aqui no nosso Jornal TVTec, que começa agora na sua TV pelos canais 60.2 da TV Câmara e 24 da NET, pela Radiotec e pelo Facebook. Sexta-feira é dia de ficar bem informado pro final de semana, né? Então agora a gente vai ver quais são os destaques dessa edição. Os desafios e os preconceitos que passa quem tem doenças de pele não contagiosas, como lúpus e psoríase. O que esperam os estudantes prestes a encarar as provas do Enem? Tema da redação, leitura e outros conteúdos que são o X da questão para os jovens. Unir esforços do aglomerado urbano de Jundiaí é foco de uma nova comissão de legislativos para melhorar a saúde pública. E a emoção de pisar em um estúdio pela primeira vez na visita de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Esses e outros destaques agora no Jornal TVTec. Você sabe identificar a diferença entre a psoríase e o lúpus? Ambas são doenças de pele caracterizadas por manchas e não são contagiosas, mas mesmo assim ainda geram muita confusão. Nós temos agora duas histórias diferentes para contar para você sobre isso nessa reportagem. Vamos ver. Moreira e Andréa têm doenças de pele não contagiosas. Ele foi diagnosticado há 16 anos com psoríase, doença que causa vermelhidão e irritação da pele e tem influência de fatores emocionais. Quando você vai numa dermatologista e recebe uma notícia assim, olha, você está com tal doença, ela não é contagiosa, porém ela não tem cura. Então é uma sensação muito estranha e você passa realmente a ver o mundo assim de uma outra forma dali para frente. Existe preconceito? Muito, mas a gente sabe que isso é devido ao desconhecimento das doenças, porque como é algo que não pega, é psicossomático, então não tem risco nenhum. No caso da Andréa, a doença é lúpus, que ela trata desde 1985. Além de causar vermelhidão no rosto, lúpus afeta outros órgãos do corpo. Eu tomo 18 comprimidos por dia, tem que ser tudo bem regradinho, porque não só os que controlam as crises de lúpus, mas as consequências que os próprios remédios trazem nos outros órgãos. Quer dizer que não é só o lúpus, existem os efeitos colaterais também. É, assim, eu falo em todo lugar que eu vou, eu vou morrer com lúpus, mas não de lúpus. Eu vou morrer das consequências que ele traz, pegando o meu rim, pegando o meu coração. Andréa e Moreira convidam todos os interessados para o primeiro encontro de doenças de pele não contagiosas de Jundiaí, marcado para segunda-feira, dia 29, às 19 horas, na Câmara Municipal. O foco da Secretaria da Saúde é mostrar que você que tem doença de pele, ou mesmo que você está ligado a um parente no trabalho, alguma coisa assim, você vai conhecer um pouco mais, porque a doença de pele não é só a pele, ela está aí ligada com outras situações fisioterapêuticas, psicológicas. A gente quer mostrar como surge a doença, como tratar, e como todos nós que temos doença de pele, acaba tendo dores, o fisioterapeuta vai nos dar dicas, também vai ter uma psicóloga, porque toda doença de pele, autoimune, ela é desencadeada por problemas psicológicos, por estresse. E esse primeiro encontro de doenças não contagiosas de Jundiaí, que ocorre na segunda-feira, começa a partir das 19 horas e é aberto ao público. O evento vai contar com a participação de especialistas no assunto, que fazem parte da rede de atenção básica à saúde da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde de Jundiaí. A gente agora ouve a TV Câmara sobre esse mesmo assunto. Vamos ver. Quando eu me debrucei para estudar, por exemplo, 3% da população no mundo tem doenças de pele não contagiosas. Isso é um número muito grande. A psicóloga Dayana Pantaleão vai participar da mesa redonda com o tema Sentindo na Pele. Uma vez que eu desconheço aquilo que eu tenho na minha própria pele, eu escolho muitas vezes o isolamento, a reclusão, né? E isso vai acarretando uma depressão, uma ansiedade, síndrome do pânico, uma fobia social, né? E por isso a importância de saber o que eu tenho. Não somente eu vivenciando a minha doença, mas o outro. A Câmara cede seu plenário para a realização do evento por entender a importância de combater o preconceito. E foi justamente essa a intenção do presidente Gustavo Martinelli, autor do projeto que incluiu no calendário municipal de eventos o dia da conscientização da psoríase e de outras doenças de pele não contagiosas. Quem procurou o poder legislativo, a Casa de Leis, a Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, foi os munícipes reivindicando que esse projeto fosse votado aqui na casa e incluído no calendário municipal de eventos. Porque quando é incluído no calendário municipal de eventos, está no calendário do município, juridicamente a prefeitura pode apoiar a campanha através da plataforma de saúde e será um debate muito importante. Eu convido todos os munícipes, todos aqueles que estão acompanhando a TV Câmara para participar. O evento começa às 19 horas e será transmitido pela TV Câmara. Todos atentos então. Ó, 18 horas e 36 minutos, hora de ir para a rua. Temos imagens ao vivo nesse momento que são cedidas pela Guarda Municipal de Jundiaí. Claro que numa sexta-feira a gente ia liberar essa imagem para você que mostra a Avenida 9 de Julho ali com vista para a rodoviária de Jundiaí. Por quê? Porque essa é uma região onde a gente vê bastante fluxo de veículos que estão saindo pela 9 de Julho em direção à rodovia Anhanguera e vice-versa. Estão vindo de outras cidades, pegando aí a 9 de Julho. Essa rotatória também que pega ali a rua da Messina, sempre fica bastante complicada nesse horário do dia. Então para quem está passando por aí, provavelmente já sabe que de sexta-feira a final de tarde ali fica um pouquinho mais enroscada. Então aquela paciência para chegar em casa. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto para falar de muito estudante que está ansioso por aí pelo Enem. Olha aí. Possível tema da redação, fórmula matemática, leitura obrigatória, é muita coisa para pensar. Saiba como segurar a onda nessa fase que antecede as provas. O Jornal TV Tech volta já já. Estamos de volta ao vivo e agora para falar de uma situação que muitos estudantes que estão no terceiro ano do ensino médio estão passando nesse exato momento. Frio na barriga com a proximidade das provas do Enem. A nossa jovem repórter Isabela Cristóforo foi quem conversou com os nossos alunos aqui de Jundiaí e educadores para saber o que esperar nessa reta final pré-exame. Vamos ver. Em 2017, mais de 4 milhões e 700 pessoas compareceram nos dias de prova do Enem. Desse número, 82,9% dos candidatos alegaram ter estudado em escola pública durante o ensino médio. A edição desse ano será realizada nos dias 4 e 11 de novembro e tem mais de 6 milhões de inscritos. É uma prova que cobra muito do aluno a leitura, a interpretação, uma visão crítica que foi desenvolvida em todo o ensino médio. O aluno, eu acho que ele foi preparado desde o ensino médio para realizar a prova. Agora é ir com calma, ler a prova com muita atenção, ler os gráficos, os mapas, principalmente na minha área de geografia, que eles são capazes de fazer uma boa prova. Segundo o Inep, 59,1% dos inscritos são mulheres. Nossa reportagem conversou com quatro alunas da rede estadual de ensino de Jundiaí que estão no terceiro ano do ensino médio e se preparando para a prova. A Camila vai fazer o Enem pela segunda vez. Ela sonha em ser engenheira química e para se dar bem na prova, tem estudado muito. É muita correria, é bem pressão também e aumentou a carga de horário de estudo, eu comecei a fazer muitos simulados, vendo o que eu estava precisando, o que eu estava de defasagem, o que eu estava errando. E é isso, estudando mesmo, correndo atrás. Já a Giovana quer ser administradora e para ela o apoio dos professores durante as aulas é essencial. É a primeira vez que eu faço, eu estou com uma expectativa muito boa, eu acho que eu estou tentando me preparar da melhor forma possível e não é uma prova fácil, mas eu acho que quando a gente tenta, a gente sempre consegue ter o nosso melhor. E controlar a ansiedade diante dessa grande prova não é nada fácil. Estou ficando um pouco nervosa, está chegando a hora, eu não fico nervosa. Até em prova aqui da escola eu fico nervosa, então estou bem nervosa. E você? Também estou muito nervosa e muito ansiosa também. E desde o começo do ano eu estou me preparando, assistindo videoaulas e pesquisando muito sobre alguns temas. Um dos grandes desafios do Enem é a redação. E aí meninas, qual é o palpite de vocês em relação ao tema deste ano? Um dos temas que eu acho que cai é a relação, a parte da mulher, sabe? É feminicídio, feminismo. Eu acho a mesma coisa também, que é um tema hoje muito falado, né? A gente trabalhou muitos conflitos atuais, trabalhando a questão dos imigrantes venezuelanos no Brasil, esses conflitos, trabalhando a questão da Síria. Eu acredito muito que seja algum tema de conflitos atuais. Eu estou acreditando muito na questão da migração. Renata de Lucas, exa psicóloga, experiente com jovens. Como está o psicológico desses jovens nessa altura do campeonato? Boa tarde para você. Boa tarde para você. Tudo bem? Tudo ótimo. Então, eles estão nesse momento com certeza um pouco ansiosos, né? Porque vão passar por um teste, né? Toda avaliação é uma testagem daquilo que você aprendeu. Então, eles devem estar bem ansiosos. Pois é, né? A gente sabe que 17, 18 anos, alguns estudantes têm até 16 nessa fase de transição para a vida universitária. É uma idade bastante emblemática. Você acha que é possível definir a vida profissional aí com essa idade tão pequena? Olha, essa resposta é meio difícil, tá? Mas, se ele teve um preparo, né? Uma estrutura familiar, se ele tem uma base, sim. Agora, o que eles não podem ter também é medo de estarem errando na escolha. Exatamente. Porque é possível voltar atrás e recomeçar. E esse medo de errar na escolha é uma das coisas que causa ansiedade. Agora, em vestibular, no Enem. Então, não tenham medo da escolha, tá? É o recadinho que eu dou. E essa ansiedade é normal, né? A gente fala que é aquele frio na barriga. Eu acho que tem que ter mesmo. É que nem o frio na barriga que a gente tem antes de entrar ao vivo aqui no estúdio. Você, provavelmente, como entrevistada também. Eu acho que faz parte dessa aventura deles. Agora, alguns excedem um pouco essa questão da ansiedade. Tem sintomas físicos, psicológicos exacerbados. Que sintomas são esses e como é possível identificar para ajudar esses jovens? Geralmente, começa com diarreia. É o primeiro sintoma que eles falam, né? Que começa a ter uma diarreia, falta de ar, um ataque cardíaco. E aí, eles procuram, geralmente, os pais e reclamam. O que tem que fazer? Ou procurar ajuda de um psicólogo, ou conversar muito, ouvir, orientar, deixar o seu filho o mais em paz possível para esses sintomas ficarem mais em equilíbrio. Essa questão dos pais também é bem específica porque a gente observa, infelizmente, muitos jovens que não têm o apoio dos pais em relação à escolha profissional, né? Aquelas tradições de família que, de repente, a vontade realmente do estudante não é ouvida. Os pais deveriam se sentir mais conscientes, né? De incentivar os filhos a seguirem o caminho sozinhos, né? Ah, sim. Pais, apoiem os seus filhos na escolha que eles tiverem, entendeu? Porque pode não ser igual a sua, mas é aquela que ele se apaixonou. É ali que ele se identificou, entendeu? Então, assim, não adianta o pai querer escolher, o pai indicar, o pai... Porque pode ser que ali na frente o filho fique frustrado. Ele até se forma e acaba ficando frustrado porque não foi aquilo que ele fez por amor, né? Exatamente. Exatamente. Agora, para fazer uma escolha, independente se é a escolha dos pais ou a escolha do próprio jovem, é importante ter uma rotina também para não deixar a peteca cair, né? Muitos precisam de um pouco mais de puxão de orelha para ter essa rotina. Qual é a fórmula correta? Não existe fórmula. Cada um vai encontrar o seu jeitinho de estudar. Isso. Acho que quando o adolescente já tem aquele objetivo, ele traça uma rotina de estudo, tá? Se ele não consegue fazer isso sozinho, é legal a ajuda de uma psicopedagoga, tá? Para estar organizando. Ou até dos pais, uma cobrança com horário. Então, hoje eles ficam muito em tecnologia, né? Então, ah, você vai usar uma hora por dia o seu aparelho e nas outras três horas você estuda e depois de novo você usa o aparelho. Vai intercalando. Se não tiver uma rotina de estudo, não adianta querer cobrar resultado. Exatamente. Tem que ter, tem que, você se cobrar o tempo todo também, né? Tem, é. Eu diria assim, essa autocobrança, ela também tem que ter um limite. Você tem que ter o objetivo. Se eu tenho um objetivo, eu traço as estratégias para alcançar o objetivo. Então, a estratégia é estudar, é dormir direito, porque os adolescentes hoje ficam nas séries e acabam não dormindo. Então, é dormir direito, é se alimentar, é ter vida social. Tudo isso faz parte de um preparo para vestibular. Não adianta eu me trancar no quarto e apenas estudar, entendeu? Fingir que o mundo não está ali fora. Está, mas eu preciso ter dosagem nisso. Aí sim, eu não preciso nem ter autocobrança, porque vai acontecer, naturalmente. Quer dizer que não precisa ser radical. Dá para continuar vivendo a própria vida e mais cada coisa no seu tempo. Com certeza, é isso que leva ao equilíbrio, que é o que a gente busca a vida toda. Agora, quem já se inscreveu para o Enem, para os vestibulares agora desse final de ano, já enfrentou um ano inteiro, a gente espera, né? Que frequentou todas as aulas, estudou, cumpriu essa rotina diária daqui para frente. É só firmar o que já fez, né? Então, nesse dia de prova, é realmente respirar fundo e esperar fazer bons resultados. Qual que é a dica de uma psicóloga para os jovens? Porque eu, na minha fase, também não consegui. Qual seria a sua dica? Acredite em você, né? Você se preparou. Você deu o seu melhor, você estudou, você teve realmente esse equilíbrio. Vamos falar daquele até que não teve, mas foi o melhor que ele pôde fazer. Chegue autoconfiante. Eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor. E vá acreditando. Eu falo, é acreditar, é autoconfiança, é segurança e o resultado vem. E se não der certo, não ter medo da frustração também, né? Com certeza. Se não der certo, começa de novo e procura ver onde foi a sua falha. E aí você corrige a falha. E com certeza dará certo no futuro. Que legal. Ótimas dicas. Esperamos que a gente tenha ajudado. Famílias, né? Jovens que estão nos assistindo. Obrigada, Renata. Eu que agradeço. Obrigada. Agora a gente também tenha patinado um pouco nesse ponto, né? Uns anos, vários anos atrás, né? Espero que os jovens tenham entendido o recado. Com certeza. Volte sempre, viu? Obrigada, viu? A gente vai para mais um rápido intervalo, bem rapidinho mesmo. E a seguir você vai ver. Segundo turno das eleições de 2018, nesse domingo. Decidindo os próximos quatro anos no Brasil. A previsão do tempo para o final de semana. E mais. A emoção de pisar em um estúdio pela primeira vez na visita de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. O Jornal TVTec volta em instantes. Nesse domingo, e a gente lembra aqui que o eleitor que não votou no primeiro turno no dia 7 de outubro pode votar nesse final de semana desde que esteja regular com a justiça eleitoral. O título eleitoral precisa estar ativo, não podendo estar cancelado ou suspenso. Mas quem não votou no primeiro turno é obrigado sim a justificar a ausência, assim como para quem não votar nesse segundo. E como a gente tem a tecnologia como aliada, hoje é possível justificar pela internet no sistema Justifica. Ao acessar essa ferramenta muito simples, o eleitor informa os dados pessoais, declara o motivo da falta e anexa algum documento que comprove o motivo da ausência. Depois, é possível acompanhar o processo que será analisado por um juiz por meio de um protocolo. Saúde pública é uma das principais preocupações da atual gestão de Jundiaí, bem como dos vereadores da Casa Legislativa, que estão trazendo projetos de lei o tempo todo para trazer mais benefício à população. Mas é impossível falar de saúde falando só de Jundiaí, que é uma cidade que recebe tanta gente de fora, inclusive. A seguir, você acompanha uma reunião que envolveu todo o aglomerado urbano de Jundiaí para discutir o assunto. Discutir a saúde no aglomerado urbano de Jundiaí. Esse foi o objetivo da reunião realizada pela Câmara Municipal. Nós percebemos que a saúde de Jundiaí é bastante onerada pela região. Então nós estamos precisando melhorar isso através de reuniões, boas conversas, e chegarmos num consórcio da região. A reunião contou com a participação de profissionais da saúde pública de Jundiaí e de representantes dos municípios do aglomerado. E um dos assuntos mais discutidos foi a situação do Hospital São Vicente, que atende pacientes de toda a região. A gente pegou um hospital que tinha uma média de custo de uma internação de 10 mil, e hoje a gente está trabalhando com uma média de custo de 6 mil e 500. Ou seja, uma redução de mais de 30%. E isso é uma redução com o aumento da produtividade do hospital. Para o gestor de promoção da saúde de Jundiaí, a união entre os municípios do aglomerado é fundamental para garantir o atendimento pleno a todos. O sistema único de saúde é regionalizado. Então só através da região de saúde, que são os sete municípios que compõem aqui o aglomerado urbano de Jundiaí, que a gente vai poder garantir a integralidade do cuidado. Isso a gente só consegue fazer com união, né? Ou seja, conversando, dialogando, pactuando. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Jundiaí explica que essas conversas devem continuar e se aprofundar. Agora, para uma próxima reunião, estaremos convidando os gestores, os prefeitos do aglomerado. Hora de falar do tempo. Hoje, aquela nebulosidade pesada se afastou um pouco do estado de São Paulo e o sol voltou a aparecer, mas ainda entre bastante nuvens. E as temperaturas subiram um pouquinho. Só que eu já adianto que não vai ficar assim por muito tempo, não, viu? Vamos ver a previsão para esse fim de semana aqui na região. Novas áreas de instabilidade vão se formar neste final de semana e espalham nuvens carregadas sobre o estado de São Paulo. Deve voltar a chover forte neste sábado em várias regiões. E no domingo, o sol predomina entre nuvens, sem previsão de chuva. Em Jundiaí, o céu fica encoberto e as temperaturas não sobem muito. Ficam entre 16 e 26 graus. Em Campinas, também há previsão de pancadas de chuva a qualquer hora no sábado e sol entre nuvens no domingo. Os termômetros variam de 17 a 27 graus do final de semana. Na capital paulista, o tempo fica mais instável nos dois dias. Além da chuva forte no sábado, também pode garoar no domingo pela manhã. As nuvens diminuem à tarde, mas as temperaturas continuam amenas. Mínima de 15 e máxima de 26 graus. Então vai virar o tempo. Abre o guarda-chuva aí no final de semana. Olha só, a TVTEC está sempre de portas abertas para a população, para os alunos que estudam aqui, para as crianças que vêm participar do Cine Kids Bob Zoom, para autoridades que vêm conhecer as nossas instalações. Mas a última visita que aconteceu por aqui foi especialmente emocionante. A reportagem é do Rafael Santos. Foi uma tarde para lá de especial para este grupo de crianças e adolescentes da Casa de Nazaré e das duas unidades da Casa Transitória de Jundiaí. Eles conheceram as instalações da TVTEC, passando pela redação, estúdios de rádio e TV. Tudo a convite do prefeito Luiz Fernando Machado. No estúdio de produção, a garotada acompanhou parte da gravação de um dos programas da emissora. Eu sou maluco, né Luiz? Eu vou sair pelo mundo ali e vou gravando. Mas eu mostro muito o dia aí também. Isso que é muito bom, né? Bianca, de 16 anos, e Jonathan, de 13, até arriscaram operar as câmeras do estúdio. Nós está descobrindo coisas que a gente nem sabia que tinha por trás das câmeras, né? É uma legal isso. Despertou, assim, a vontade de, quem sabe, também trabalhar em uma emissora de TV? Ah, é legal. Eu trabalharia, só que aí depende em que setor, né? Muito legal. É muito interessante. Essa câmera é muito boa. Faca para gravar. Gostou de estar operando? Gostei. Muito legal. E aqui na TV, o que você achou mais divertido, mais interessante? A salinha de rádios, de remoto de rádios. A Rádio Tec? É. O que que chamou a atenção lá? Ah, as paredes, não entra barulho, né? Esse negócio aí. De ele mexer em tudo, dar intervalo. E eu? É interessante. Pois é. Depois de entender como tudo funciona, veio outra parte boa. Tomar aquele lanche, preparado especialmente para o grupo. E tudo acompanhado de perto, por assistentes sociais, diretores e funcionários da TV Tec. Além do prefeito, é claro. É muito importante que as pessoas possam conhecer o lúdico da televisão. Muitas vezes, essas crianças que aqui vêm, até os próprios pais, aqueles que acompanham, sempre tiveram a oportunidade de assistir uma programação. Mas nunca tiveram a chance de entender como é que funcionam os bastidores de uma rede de comunicação, especialmente como é a rede TV Tec. A sua rádio, a sua televisão, todos os instrumentos de redes sociais que hoje a TV Tec está presente. Então, quando nós trazemos, nós despertamos o interesse para que no futuro, quem saiba, eles possam fazer um curso de qualificação, um curso de capacitação, e estar trabalhando formalmente em um desses veículos de comunicação. Participando de passeios, frequentando equipamentos da cidade, que possam acolher, que possam receber, que possam mostrar que serviços prestam à comunidade, é uma maneira de inserir essas crianças e esses jovens dentro da comunidade. Durante a visita, o prefeito Luiz Fernando Machado aproveitou para conhecer os investimentos feitos no processo de produção em alta definição necessário dentro das mudanças de TVE para a TV Tec, com foco nas redes sociais. A emissora investiu em equipamentos com conversor analógico digital, fibra ótica, novos softwares, e em câmeras remotas, o que traz economia, otimizando o número de funcionários. Entre os benefícios, está a nova forma em que a Rádio Tec vai ao ar, e que em breve estará também na TV, no canal 24 da NET. Ai, que orgulho que dá no coração ver a TV Tec crescendo tanto, né? E como é bom ver um momento tão simples como esse, de proporcionar uma visita como essa, uma TV que já existe há tantos anos, mas que tão poucas pessoas já conheceram, tocaram com as mãos mesmo. Isso é realmente transformador, capaz até de mudar destinos na vida. Ó, antes da gente ir embora, já que é sexta-feira, a gente vai ajudar você a chegar em casa, então vamos de novo às imagens do trânsito aqui em Jundiaí. Vamos ver aqui o que a Guarda Municipal mostra pra gente. Avenida Jundiaí, saída pra rodovia Anhanguera, a gente mostrou anteriormente a Avenida 9 de julho, também sentido Anhanguera, justamente porque sexta-feira é um dia aí que muita gente tá voltando ou pra São Paulo, ou pra outras cidades, tem bastante movimentação, gente também saindo aqui da cidade, mas aí, a princípio, momento tá um pouco mais tranquilo do que na 9 de julho. Os carros acho que ainda estão começando a movimentar mais as ruas, então tome muito cuidado de qualquer maneira, não esqueça de acender os faróis e muita, muito cuidado aí na sua volta pra casa. Essa é a deixa pra eu me despedir de você, te desejar um excelente final de semana, com muita coisa boa, energia positiva, tô te esperando na segunda-feira, sempre ao vivo, às 5h30, pra sempre te manter bem informado. Juízo e tchau! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto